Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3Duz, aqueles 5 minutinhos que sempre vão além, né? Muito mais do que 5 minutos, é aqueles 5 minutinhos de mineiro, né? De, ah, só mais um negocinho, rapidinho, mas se estende. Hoje eu tô aqui para fazer um desabafo, fazer um desabafo em relação aos insets dos jogos, isso, a gente vai falar aí de 7 coisas que me irritam, são para mim os 7 pecados dos insets, né? Então é isso daí, se você também já se frustrou com insets de jogos, então continua assistindo, vê se a sua frustração está nessa lista. Se você se interessou, continua aí assistindo logo depois da vinheta. Bom, galera, assim, para começar o vídeo positivo, eu vou falar assim que não são todos os insets que eu não gosto. Eu, assim, não tenho... O que é inset, né? É aquele negocinho de plástico que vem dentro da caixa do jogo para, teoricamente, organizar os componentes, teoricamente, tá? Em alguns casos, é só teoricamente mesmo, tá? Bom, mas o que eu gosto quando eu pego um inset, esse inset é bom. Primeira coisa, aquele que vai direto para a mesa, né? Aqueles que, às vezes, tem uma tampinha, você pega ele, tira da caixa do jogo, bota na mesa, tira a tampinha e tá ali, você tá pronto para jogar. Esse aí, ó, top. Outro, aqueles que ajudam no setup. Às vezes ele pode estar na caixa do jogo, né? Não sai, não vai para a mesa, mas na hora de você organizar ali para você começar a partida, você consegue achar facilmente as coisas e tal. Então, ele acaba organizando e facilitando para você, tá? Principalmente, isso é interessante naqueles jogos que tem muito conteúdo, às vezes, com expansão, né? Onde, assim, às vezes, você fica perdido ali com uma quantidade enorme ali de componente, né? Hoje em dia, né? Muitos jogos aí, principalmente aqueles que tiveram várias expansões lançadas, eles lançam aí os chamados big boxes, né? Que são aquelas caixas maiores que tem uns inserts top para você poder organizar o jogo com todas as expansões, tá? Muitas vezes lança o big box já com tudo e muitas vezes ela lança, ó, se você já tem um jogo com as expansões, compra só o box aqui, às vezes vem um componente premium ali, né? Uma coisinha mais especial ali também para ter alguma coisa a mais e, 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 mas, assim, faz muita diferença, porque às vezes você fala assim, e vou jogar, nossa, aí, assim, ó, eu, por exemplo, uso muito o ziplock, muitas vezes eu compro aquelas, aqueles organizadores, assim, de coisinha de pesca, de costura, para botar as pecinhas, né? É, assim, já fiz vídeo falando isso aí aqui no canal, né? E, às vezes, isso, até isso, né? Ah, cadê o ziplock aqui? Aí tem trocentos ali, até você achar, o correto, né? Às vezes as coisas ficam, é, são poucas, ficou misturado dentro do ziplock, então, complicado, né? Então, assim, vamos, já que eu falei aqui o que que seria um bom insert, vamos entrar aqui nos sete pecados dos inserts, tá? Bom, é, o primeiro pecado é aquele insert que ele só serve para encher a caixa, você compra aquela caixona de jogo, e aí, quando você abre, 80% é o insert ocupando, e tem aqueles pouquinhos componentes, eu já não tenho muito espaço para guardar jogo mais, então, para mim, quanto mais compacto, melhor. Aí você vê aquele jogo que caberia naquela caixinha, o cara faz um insert, não, bota uma carta aqui, bota outra coisa ali, aí só para encher aquela linguiça, para dar aquela valorizada no jogo, esse, para mim, ó, horrível, tá? Então, fica aí o primeiro pecado, encher a caixa. Bom, vou entrar aqui no segundo pecado, esse, para mim, é fatal, ele não tem perdão, quando ele acontece, para mim, é lixo, tá? É quando o insert não cabe as cartas com sleeve. Gente, isso é horrível, é, às vezes, ele até tem um espacinho ali para as cartas e tal, né? E você, até tem um separadorzinho, ou as cartas dos tipos diferentes, mas aí você bota sleeve na carta, ou, às vezes, ele teria que encaixar a carta, assim, e aí ela não entra mais, ou às vezes, ela até entra, mas aí, por exemplo, quando você vai colocar a carta assim, ela fica mais altinha, aí fica aquele negócio para um lado e para o outro. Para mim, isso aí é imperdoável, gente. Fazer insert, dar um espacinho a mais, e pior que você olha e fala assim, teria espaço, né, para fazer o negocinho um pouquinho mais largo, um pouquinho mais fundo, para caber as cartas com insert. Simples, ó, com sleeve, simplesmente não cabe. Para mim, ó, isso é lixo, tá? Bom, terceiro tipo de pecado aí. Quando, assim, os buraquinhos, eles, eles, é, correspondem aos tipos de peça. Aí, por exemplo, você fala assim, ok, eu tenho, é, quatro tipos de, de pé, de pecinho aqui, que eu colocaria nesses nichozinhos aqui. Aí você olha lá, tem três. Aí você fala assim, como assim? Eu tenho aqui quatro tipos de peça, eu só tenho três? O que que eu vou fazer? Eu vou botar duas misturadas, aí, ou eu pego um e distribuo, ou seja, aquela função ali do insert de organizar, não tá organizando nada, tá ficando tudo bagunçado e misturado ali, né? Então, esse daí, ó, também horrível, né? E aí, com isso daí, acaba entrando ali no, no quarto, é, é, pecado aqui, é aquele que você não sabe onde colocar o quê. Às vezes você pode até ter, eu separei esses dois, porque às vezes você pode até ter a quantidade certa, aí você fala assim, essa pecinha aqui é onde que eu coloco? Aí você, aí você olha e fala assim, ah, vou colocar nesse aqui. Aí, beleza, coube e sobrou. Aí você pega uma outra peça e fala assim, essa aqui, só, só falta esse aqui. Aí você coloca, não cabe direito. Ah, tem que trocar essa com essa. E aí fica aquela coisa, depois você joga o jogo, vai voltar com as coisas pra caixa, você já não lembra mais. Então, é, às vezes não vem nenhuma instrução, né? Eu já vi muito, tem muito, muito vídeo de reboxing, né? Mostrando, gente, agora como é que guarda essa encrenca do jogo aqui de volta na caixa? E às vezes você assiste mais de um vídeo e cada um fez de um jeito diferente, porque não tem, a pessoa não pensou naquilo. Ela simplesmente, ah, faz um negocinho aí com uns buraquinhos aí pra pessoa colocar, né? Às vezes, assim, o bom insert, às vezes ele tem ali, ah, é um, sei lá, um, é, essa parte aqui é pra botar o dinheiro, aí ele faz um símbolozinho ali de dinheiro ali no insert, entendeu? Aí você olha e fala assim, ah, esse aqui é aqui, entendeu? Então, o insert que você olha assim e fala assim, gente, como é que eu pego essas peças e boto aqui? Também péssimo, porque às vezes ele mais dificulta do que ajuda, tá? Outro pra mim, assim, eu, eu, como eu falei, eu gosto de poupar espaço, então, se eu tenho uma expansão e posso colocar ela junto com o jogo base, pra mim, excelente. Às vezes eu olho e falo assim, olha aqui o insert, ó, tem um espacinho aqui de carta, ó, tem espaço sobrando aqui. Poderia ter feito um pouquinho maior e caber as cartas da expansão? Poderia. Fizeram isso? Não fizeram. Então, deixa de caber a expansão por causa do insert. Nesse caso, pra mim, ó, insert também vai embora. Priorizo ali ter tudo, principalmente porque eu não quero, ah, vou jogar o jogo, quero jogar com a expansão. Às vezes tem duas, três expansões. Ah, vou pegar tudo pra, pra colocar, é, 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 vou pegar três, quatro caixas pra poder jogar o jogo. Não, quero abrir uma caixa, tá tudo ali, né? Principalmente, às vezes tem componente que você tem, sei lá, carta que tem que embaralhar junto, né? É, componente que vai, da expansão, que vai se juntar. Então, não faz sentido ficar guardando aquilo separado, né? Então, aquele, aquela, aquele insert ali também que impede de colocar as coisas da expansão junto também é problema. Aquele que já pensa nisso, ó, até que tá aqui o, a caixa, né? Ó, tem espaço sobrando aqui. Depois que tiver uma expansão, você completa aqui, você pode usar tudo na mesma caixa, ó, esse aí, excelente. Tá? Obviamente, os big box, eles já são feitos pra isso, né? Mas agora você tem jogo que ele já deixa ali um espacinho a mais, caso tenha uma expansão pra você poder colocar ali, ao invés de ocupar com espaço vazio. Bom, esse aqui foi o nosso, nosso quinto pecado. Temos dois ainda, temos dois ainda, tá? Olha, esse aí é triste. É aquele ali, ó, que tem os buraquinhos ali, você bota os componentes, você guarda o seu jogo, né? Tem alguns jogos, por exemplo, que eu guardo ali na vertical. Aí, pego a caixa do jogo, pronto. Tá tudo espalhado, né? Porque, às vezes, o, o, a, o ideal é que, por exemplo, o tabuleiro, ele fique, né? É, é, certinho ali com o insert, né? E, às vezes, o jogo, ele vem com, com cartonado e tudo mais, e aquilo ocupa espaço na caixa. Então, é, uma dica que alguns jogos até, inclusive, escrevem pra você fazer, ó, não joga fora esse cartonado, não bota ele por baixo ali do insert. O que, pra mim, também é ocupar espaço esse. Mas, tudo bem. Aí, você guarda aquele jogo, e aí, quando você pega a caixa, tá os componentes todos espalhados pela caixa. Por quê? Porque a caixa não fechava justinho, e aí, espalhou tudo. Também é o insert não cumprindo o seu papel de facilitar as coisas, né? Se eu vou organizar o jogo todinho na hora de guardar, pra quando eu pegar, tá tudo bagunçado, tudo espalhado, também não é bom. E aí, vamos para o sétimo pecado. Esse aqui, quando acontece, é muito frustrante. Quando vai ali, ó, às vezes, principalmente, isso acontece quando são uns tiles, assim, ó. E aí, você tem um espacinho bonitinho, certinho, pra encaixar ele ali. Aí, você bota. Perfeito. Colocou, encaixou. Aí, você vai jogar a próxima vez, seu dedo não entra ali pra pegar. Você não consegue pegar. Então, o sétimo pecado é quando você não tem espaço suficiente para, é, pro seu dedo pegar. Tem alguns inserts que colocam, né? Aquela entradinha de dedo ali, ó, na beirinha, que aí permeia. Ah, ok. Agora, eu consigo tirar isso aqui, mas tem uns, às vezes, até, são pecinhas pequenas, que elas enchem o espaço ali até em cima, que você não consegue pegar. Às vezes, eu já cheguei, já teve jogo que eu precisei de virar a caixa pra conseguir tirar o negócio ali, porque o meu dedo não entrava e eu não conseguia tirar aquilo, a não ser que, sei lá, eu fosse danificar a peça. Então, ó, também não tá cumprindo o seu patel. Bom, pessoal, então, esse vídeo aí foi um grande desabafo, né? Também pra gente refletir aqui sobre os nossos inserts. Eu sou daqueles, assim, ó, insert é ruim, eu não penso duas vezes de lixo, lixo, tá? São alguns poucos, como eu falei, desses do big box e tal, que, poxa, são muito legais e eu mantenho, tá? Mas tem alguns que, complicado, viu? Então, ó, pra você aí que já teve essa frustração, quer desabafar também, deixa nos comentários, ó, aquele jogo lá, o insert foi horrível, né? Se quiser elogiar algum outro, pode colocar, nos comentários também, certo? Abração pra todos, até o próximo vídeo.